Castelo E aí minha galera, tamo de volta Galera, com vocês Galera, nós viemos aqui nos Três Rios, hoje é o dia da criança 12 de outubro E a gente veio aqui nos Três Rios E agora nós estamos voltando Pra casa, galera, nós viemos aqui pelo Pelo centro do Conrado, e agora nós vamos Voltar Aqui pelo Monte Castelo Pela Vila São João Fechar aqui A viseira aqui E vai ter um futebol Aqui hoje, ó Fazia tempo que eu não via a galera uma hora dessa Já é quatro e pouco, quatro e vinte Fazia tempo que eu não via a galera uma hora dessa Seguindo pro campo pra jogar bola Isso aí no meu tempo tinha demais Mas agora Tá pouco Nós estamos aqui nos Três Rios e agora De cima dessa ladeirinha aqui que nós vamos descendo aqui pra frente aqui é Tarumã E a galera tá indo ali pro campo Bater uma bolinha E aí galera Pois é, e nós vamos saindo já é mais ou menos umas quatro e vinte Porque a gente vai pro centro do Aureliano Vou preparar uns microfones lá pra me levar pra E vai ter o encerramento lá do festejo hoje Lá em centro do Aureliano ali Pertinho de São Raimundo E aí nós vamos Levar os mix lá pra A O pessoal pediram lá que a gente Levasse os microfones lá pra ajudar mais lá E aí ó O campo aqui tá preparado já Tá com as As redes aqui nas traves Já joguei bola demais aqui Demais assim Muitas vezes, sabe? Eita Muitas vezes eu já joguei nesse campinho aí Bom demais Já fingou aí A ver eu fiz um gol quase do meio do campo aí Nesse campo aí Pois é, e agora nós vamos Vamos tirando aqui os três rios aqui Tarumã Fica bem pertinho do Monte Castelo aqui Monte Castelo tá bem aqui na frente Estrada cascalhadazinha Só que é um cascalho meio grosso A gente vai aberando aqui É mais macio um pouco Ali pelo meio ali A pedra é grossa demais Olha o tempão aí O sol tá atrás daquelas nuvens ali Uma coisa que eu tô vendo Nesse ano aqui É que as mangas parece que vai ser pouca demais Os cajus também pouco O caju florou Mas deu mais Foi flor doida Aquela flor que seca Mas deixa eu ver pra frente aí Como é que vai ser Se vai botar mais Mas eu acho que não Que já Já tá passando é o tempo já A manga ainda não chegou aqui Tá Então tudo verde ainda Tá verde ainda a manga aqui E os cajus já tá Tá botando é muito já Olha o tamboril aí É a árvore que cresce Com pau brabo Cresce e cresce ligeiro O tamboril Tamboril Galera eu fiz um vídeo ali No balneário ali dos três rios Só que eu fiz sem o microfone Conectado na câmera No caso o vídeo é sem áudio Mas como tem um programa aqui no celular Eu vou tentar Colocar um áudio No vídeo quando E aí tem o outro balneário aqui Aqui é o balneário do Monte Castelo Aqui galera Só que estão terminando de construir ainda O sol agora apareceu ali Saiu de trás da nuvem E aí nós estamos chegando Bem aqui no Monte Castelo Estamos chegando Bem aqui no Monte Castelo Município do São Raimundo Do Doca Bezerra Pois é E aí eu fiz um vídeo lá Lá no balneário Mostrando assim um pouco da área lá O pessoal se divertindo Na água e tal Mas foi um vídeo sem som E eu vou tentar colocar Alguma narração no vídeo Lá no programa que tem Aqui no celular E o Monte Castelo Aqui está todo asfaltado E aí Eu vou dobrar logo aqui Que eu estou aveixado Eu não vou andar nas ruas aqui não Mas aqui está todo no asfalto aqui Para lá Vamos voltar aqui Que nós vamos logo É para casa mesmo Pois é Aí Eu não sei mexer muito No programa aqui não Para edição de vídeo Eu não sei mexer muito Nesse programa não Mas eu vou tentar Colocar uma Uma voz lá Que no celular mesmo O caba faz a voz No vídeo Quando chegar em casa Eu vou tentar Só amanhã Amanhã eu vou Tentar fazer uma edição nele No vídeo Para Colocar uma voz Vou explicar lá direitinho Como é Para vocês Lá E aí Nós vamos tirando Para casa Agora é com o sol Na cara A tarde toda Agora galera Até chegar em casa Até chegar em casa É só o na cara Pois é galera Valeu aí Um abraço aí Para todo mundo E curte o canal Aí Já já a gente volta De novo Nós estamos Voltando ali Dos três rios Hoje é o dia Da criança Quero mandar Um alusão Para todas as crianças Do Brasil Parabéns Pelo dia deles Sejam todos felizes As crianças São o futuro Do amanhã Pois é Valeu aí Já já a gente volta Valeu galera Valeu